Deixa eu ir lá comprar a granadinha pra mostrar pra vocês onde fica, se você ainda não tá ligado. Ela fica aqui no fim desse corredor, na entrada aqui da sala do Exosuit. Essa granada é fantástica, você já começa com quatro. Bom, jenei bombizinho pra me ajudar a sair dessa área aqui. Já ia fazer a besteira de ficar preso ali no round 10. Bom, então é basicamente isso, galera. Uma hora que você estiver chegando pro round 11, 12... Vai, talvez do 12 ao 15. Eu não vou falar 11, 12 porque é pouco ainda. Mas do round 11 ao 15 é a hora de você já pensar em ter uma arma boa. E o que você vai passar a fazer é ficar fazendo upgrade nessa arma eternamente. Até você chegar no Mark 20 ou no Mark 20, se você preferir, é o que você vai ficar fazendo. É upgrade na arma que você pegar. Como eu falei, as armas que eu recomendo são aquela Shotgun Triple Barrel ou a S12. E aquela pistolinha que dá um tiro também. Eu preciso lembrar o nome dela. Mas eu vou deixar uma anotação no vídeo aí se eu lembrar. Se eu não lembrar, alguém vai deixar nos comentários. Se ninguém deixar nos comentários, eu trago num futuro vídeo pra vocês. Porque eu vou postar, se possível ainda hoje, alguns rounds mais altos. Essa estratégia aqui eu não vou ficar jogando eternamente esse gameplay não. Porque não tem necessidade. A ideia desse vídeo é só mostrar a estratégia pra vocês. E olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a granada agora, como ela é efetiva. Olha a galera que foi embora, ó. Essa granada é muito, muito forte. Nossa, o cara ainda tá vivo. Vou deixar. Vou deixar. Vou tentar fazer uma compra aqui com calma. Tentar pegar as armas que eu quero. Ainda não veio. Caraca, vou ter que matar o bicho. O cara me prendeu na caixa, velho. Ah, essa é outra arma laser. Bom, tem munição na pistola. Vou usar. Bom, já não vou usar mais tanto também, não. Vambora. Vou comprar mais uma que eu acho que dá tempo. Dá pra comprar. Aí de novo a laser. Bom, fica aí. Fica aí. Droga, duas armas pesadas. Não gosto muito. Dá tempo de pegar a camuflagem. Deu, beleza. Então a estratégia a gente... Nossa, já tá quase toda setada. Agora a gente só precisa encontrar a arma e fazer upgrade na arma. Tenha muito cuidado com esse desgraçado aí. Eu esqueci o nome dele. Eu acho que é EMZ. Esse cara que derruba o nosso exoesqueleto. Ele é o cara que vai te dar dor de cabeça em qualquer estratégia que você desenvolver pra esse mapa, cara. Porque ele é quem tem capacidade de te destruir. Porque você tá sem o exoesqueleto. Você vai passar aperto com certeza. Muito escape nesse jogo. Você tem que ficar fazendo double jump ou um dash, alguma coisa. E o cara que vai te dar trabalho é esse cara aí. Nossa, a granada explodiu em cima do maluco. Mas vocês já puderam reparar o quão efetiva é essa granada, né, galera? Acho que já ficou bem claro pra você que você tem que comprar. E em qualquer round ela é efetiva desse jeito. Bom, sobraram dois zumbizinhos aqui. Não sei se eu tento fazer crawler. Eu não vou tentar fazer crawler porque essa granada é muito forte. Provavelmente vai matar. Vou tentar matar um dos caras, pelo menos. Aí foi. O que veio aqui? Bom, a SN6 é boa porque é uma arma leve. Agora o que a gente vai precisar é de arma pra pontuar. Mais do que arma pra matar em si. Ai, acabou a caixa. Acabou a caixa. Mais do que arma pra matar em si, a gente precisa de arma pra pontuar. Pra que uma vez que a gente pegue a nossa arma. Ou seja, as dozes a gente tenha ponto bastante. Pra já começar os upgrades. Os upgrades é que vão ser importantes porque você só vai chegar em round alto com armas upadas. Não acredite que vai ser mais fácil do que isso. Deixa eu já matar os primeiros aqui. Já acabou. Não vou matar mais ninguém. Olha quem o cara que eu tenho medo é esse. O cara que eu tenho medo é esse. Passar por trás desse ônibus é muito fácil, galera. Então, e aqui como é uma área larga, dificilmente você vai se enrolar com essa galera toda aí. É disparado o melhor lugar pra fazer o círculo. Ali dentro também é bom. Mas ali dentro você pode passar algum aperto. Ah, tá na hora de eu comprar o Exo Slam. Eu geralmente, quando eu passo dali, daquela área ali do ônibus, quando eu dou um double jump ali, eu geralmente uso o Exo Slam. Olha, essa granada é boa demais. Essa granada é boa demais. Bom, já tem crawler. Eu vou tentar manter os crawlers vivos pra eu poder fazer compras com calma dessa vez. Porque agora eu tô começando a precisar de uma arma boa de verdade. Olha, ficou todo mundo preso ali, ó. Ainda bem que eu consigo passar fácil, mesmo que a galera fique presa. Já vai começar a gente dar... Uma coisa importante, você viu que eu parei pra atirar ali, assim que eu saí de trás do ônibus. E a galera já dá a volta pra frente. Você tem que ficar ligado nisso. Não fica muito tempo aqui atirando não, que você vai ser surpreendido. Deixa eu pegar aquele Max Zemo ali, vai. Nossa, pensei que eu tinha matado o crawler. Ele pulou na minha frente. Bom, agora eu acho que com a granada eu matei, né? Deixa eu ver se sobrou algum crawler. Sobrou um. Maravilha. Dá pra gente agora caçar a caixa. Comprar a nossa arminha. Mas ainda assim tem que ser rápido. Puts, acabou o round. O crawler morreu já. É isso que eu ia falar. Ainda assim tem que ser rápido, porque... Os zumbis que você deixa, eles não ficam pra sempre, como em outros codes. Eles rapidamente morrem. Ah, é dog. Bom, beleza. Beleza, não é um round tão difícil. Ô, dificuldade de acertar um tiro. Bom, daqui a pouco deve começar a vir... EMZ dog também. E os caras... Bom, até que não tá vindo. Ah, ele aí. Tá vindo sim. E aí você pode se complicar até em round de dog, velho. Porque esse cara é chato que só o cacete. Bom, eu vou ficar mais um round só. Pelo menos pretendo. Com essa arminha aqui. E já, já... Eu vou fazer as compras. Eu tenho que mostrar as compras pra vocês, se não perde a graça. Mas a estratégia tá pronta. A estratégia é essa. Vocês viram que não é complicada. E é uma ótima estratégia, porque no começo você soma muito ponto. O que te ajuda a chegar aqui. Olha aí, já tô com 21 mil. É uma pontuação excelente pra round 14. Ai, caramba. Agora vai começar o festival desse cara, ó. Vai começar o festival desse cara aí. Nem pensa, nem pensa. Juntou uma galera, taca a granada. Principalmente se tiver um manézão desse no meio. E tem um crawlerzinho ali. A gente não sofre dano da própria granada. Eu acredito. Eu nunca ataquei muito, muito pertinho em mim. Mas... Pela distância, talvez eu já devesse sofrer algum dano. E eu nunca sofri dano da própria granada. Então, eu acho que realmente não dá dano. Então, se você tiver enrolado, cara. Tiver cercado, atira na própria cara. Se for preciso. Ai, fiquei preso. Que escape ninja. Eu ainda não comprei o Quick Revive. Seria esse o fim do vídeo. Bom, tem aqui um... Tem aqui um Hyper Damage pra me ajudar. Deixa eu ir pra uma área relax aqui. Deixa eu ir pra uma área relax aqui. Deixa o crawlerzinho vivo. Deixa eu já comprar o meu Quick Revive. Que eu acabei de me ligar. Que eu não tinha pego. E vamos atrás da caixa. Não, aqui não é caixa. É arma da parede. Bom, ela saiu daqui. Pegar um pontinho naquele computer ali. E eu passei um susto naquela hora ali que eu fiquei preso, hein. Bom, aqui dentro tem uma caixa. Já abrimos o mapa inteiro. Não era ideal gastar tanto ponto, não. Aqui, tá aqui a caixa. Não era o ideal gastar tanto ponto, não. Mas tá valendo. Acho que dá pra gente pegar arma boa, sim. Light Machine Gun é boa. Mas eu não gosto de ficar andando com arma pesada. PDWzinha também é interessante. SM1 de novo. É M1 de novo. Valeu, falou caixa. É bom que aqui eu vou aprendendo a conhecer as armas desse jogo. Porque eu vou te falar de boa. No multiplayer eu ainda não decorei o nome de quase nenhuma arma. Eu joguei muito pouco multiplayer nesse jogo. E quando eu joguei, joguei com praticamente as mesmas armas. Eu tô aproveitando pra passar aqui, olhando os computadores pra ver. Pra ver se eu não pego um pontinho extra. Onde é que tem mais caixa? Eu ainda não descobri... Onde tem todas as caixas nesse mapa. Não, ali é Attack. Eu ainda não descobri onde tem o spawn de todas as caixas nesse mapa ainda não. Eu tenho que descobrir isso. É bem provável que você já saiba e esteja me zoando a essa altura. Deixa eu ver se pra cá tem. Acho que... Não, ali é de Upgrade. Nossa, Festival de Computador com um ponto pra mim. Não morre não, Crawler. Na moral, ainda tem que fazer compra. Tem três. Tá beleza. Tá beleza. Tem três, tá beleza. Bom, galera. Agora eu tenho que caçar aqui. Provavelmente se eu demorar muito a achar, eu vou cortar o vídeo pra não ficar passando perrengue. Tá aí uma coisa que eu não explorei muito foi pra descobrir caixas. Porque eu sempre comprei as armas que eu queria rápido. Ou talvez a caixa não dê spawn. Eu só achei três spawn de caixa. Talvez a caixa não dê spawn no mesmo round. Tá aí algo a se descobrir também. Eu não sei em quanto tempo a caixa dá spawn. Mas talvez ela não dê spawn no mesmo round. Será? Só ver se tem alguma caixa aqui. Perto do Speed Cola. Ali é HBR, se não me engano. Aqui é só energia. Acabou o round até aqui, ó. Mas também não tá aqui. É possível. Bom, deixa aí pra mim nos comentários se vocês sabem se a caixa dá spawn no mesmo round. Eu tenho que virar o round pra caixa dá spawn. E qual foi o spawn que eu perdi? Porque eu já deveria... Eu já deveria ter encontrado a caixa, né? Eu rodei o mapa inteiro e não vi a caixa. Bom, mas é isso. Não consegui fazer a compra da arma. De repente eu trago as armas num complemento pra vocês. Já estamos no round 15. A estratégia já está toda setada, como eu falei pra vocês. A partir de agora é só repetição. É escapar dos zumbis, fazer o círculo e atirar assim... Ai, perdi o Exo. E atirar assim que a gente tiver a oportunidade. Então, é isso, galera. Eu vou encerrando o vídeo. Quase passei perrengue de novo. Vocês viram? Cara, antes de encerrar o vídeo, eu vou ter que comentar. Esse modo não é fácil. É difícil manter um círculo bem organizado. Porque tem uns zumbis que são muito rápidos. E como eu falei, o dano vai aumentando de alguns zumbis. Principalmente desse IMZ aí. Então, eu ainda não cheguei em round muito alto não. Eu estou começando a me organizar pra fazer uma corridazinha maior. Pra fazer um roundzinho mais alto. E assim, claro que eu tiver o trago pra vocês. Mas não acho que o jogo é fácil, não. O jogo é difícil. Ó, esse é um ponto de dificuldade grande. A gente perdeu o Exo. Tive que correr pra cá, que eu achei que eu não ia passar ali. Bom, mas é isso, galera. Eu não vou me enrolar aqui muito, não. Vou encerrar o vídeo aqui. Pra poder já trazer algum complemento pra vocês depois. Todas as dúvidas que ficaram pendentes aqui. Sobre a caixa. Nome de armas, etc. Eu vou trazer no próximo vídeo, no complemento. Que eu vou trazer, se não ainda hoje, no mais tardar amanhã. Então, fica ligado aí no canal. Que você vai pegar o complemento de tudo. O spawn de todas as caixas. Se a caixa dá spawn no mesmo round. Se tem que virar um round. Quanto tempo leva pra as caixas mudar de localização. E o nome de todas as armas. E alguns upgrades pra vocês, beleza? Bom, vou encerrando o vídeo por aqui. Não esqueça, por favor, de avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.